A Charlie Brown Jr. orgulhosamente apresenta o canto do pré-histórico Oito Eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser Por isso que ela tem me procurar Pai dela riu de mim porque eu me... Eu sou cheio, tenho mais de mil mulheres no meu areia Minha barraca tá armando, eu não tenho pra ninguém Com meu pet... Eu não sei nada de matemática Sou um estúpido em França Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Pior jeito a rebelia da entrada Poucos acertos, muitas noites de perigo Você é o que fala sobre si mesmo, o que dirá Tira o que sabe, o que não sabe Tudo aquilo que chorou, nunca disse Hoje eu vou dar uma festa Quero a noite, manda mala Mete a cara, tudo fala Terça, quarta, quinta-feira Não é doideira a noite Um lindo dia, céu azul e coisa igual Viajando no Eugênio, na lagoa, na moral Tô comendo a vontade Jay Brown Jr! Muita gente ia de mim quando eu disse Que podia fazer o que quiseste Da minha vida